É pela direita, no gol à direita das cabines, partiu, bateu, pingou na boca do gol, subiu o ataque do Vasco antes, que aguardou! É o Vasco! Gol! Do Vasco, do Vasco, do Vasco! Léo Matos de cabeça, escora o corner aos 5 minutos, sobe mais que todo mundo, mete a cabeça e bota no fundo. Léo Matos fortalece a massa, Léo Matos para o Vascão, vamos vibrar, meu povo! É o trem, bala da colina, o time que alucina, Léo Matos abre o placar, rala, 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 mengão, barato bom, barato bom é do Vascão. O couro come no maraca, o placar agora diz, vai bem, obrigado, o Vascão gigante da colina, gigante 1, Léo Matos, zero! Vem bola, vem enrolada na entrada da grande área, caminhando, o cano recebeu, o dedo da área, quando ele saiu, ele girou o corpo, bateu, guardou, golaço! Do Vasco, do Vasco, do Vasco, do Vasco! E ele bota a bola na rede, estourando a galera, do trem, bala da colina do time que alucina! Vascão do Vasco domina a bola, lançamento longo pra Morato, recolheu, dominou na entrada da grande área, limpou, lavar a bomba no canto, guardou! Vascão, do Vasco, do Vasco, do Vasco! É do gigante da colina, é o trem bala que alucina Morato, golaço no cantíssimo Vamos vibrar, meu povão Vamos vibrar, meu povão É bom, é bom A mente vai balançar Vai balançar Sou Vasco da Gama, meu bem O campeão de terra Rala, 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 rala Três vezes, Mengão Baratubão, baratubão, é do Vascão É o gigante da colina O trem bala que alucina O couro come no maraca O placar agora diz Um, Léo Matos Dois, Cano Três, Morato Vascão, três Zero Salva, a zaga do Vasco Volta, bora, bateu, estourada Vem pro Diego, tentou, pro Vitinho Lá vai, bomba, guardou É gol, é gol Bora na rédea Gol Do Flamengo Um abraço, Vitinho Aos 48 Na hora de acabar Reduz e bota O placar clássico Depois de tabelar Na zaga do Vasco Até sem querer O passe caiu pra ele E aí o Vitinho Arremata com êxito Bota no fundo Do barbante Pra galera Do Flamengo Do asfalto Do morro De Deus e do povo E do meu coração De zero não Vestir rubro negro Não tem pra ninguém Vestir rubro negro Não tem pra ninguém Vestir rubro negro Vestir rubro Hierro